Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui devido ao sucesso da série 30 mil coins nós resolvemos aumentar para 60 mil coins, nós vamos fazer uma série agora de 60 mil coins amigo vamos gastar 60 mil coins comprando packs gold premium e vamos tentar ver se a gente sai alguma máquina tipo Cristiano Ronaldo, Messi e etc, etc, etc pessoal, vamos direto aqui comprar o nosso primeiro pacote, o nosso primeiro pacote sensacional amigo vamos para cima deles, vamos para cima dele, Crocodilo abriu o primeiro pacote quem que veio não, veio o Fábio, o Fábio outro dia eu vi ele na TV, ele está meio gordinho, o goleiro do Cruzeiro veio mais um monte de contrato aqui, nós vamos mandando tudo para o nosso, nessa lista de consumidores nós vamos mandando tudo, porque nós temos que vender, olha aqui, nossa, veio um negócio de posição ali de PE para PE, sensacional, quem programou esse jogo é um monstro, vamos direto para nosso segundo pacote o pacote de 15 mil coins, vamos ver quem veio, veio ninguém também, olha ali, o cara parece o Falcão do Futsal nossa, veio ali o seu Miyagi, mandando todo mundo, olha lá, mandando, mandando, nossa, mandando todos os contratos ali não veio mais nada, não veio mais nada, mandando esse bagulho de manager para ver se a gente consegue fazer uma grana e descarta tudo, mandamos o seu Miyagi para o saco, ele morreu, ele morreu, ele morreu e nós vamos direto para o outro pack, veio quem? Pizarro, nossa, que bizarro, Pizarro mandando todo mundo ao Fletcher, vamos mandar aqui para, tudo para o nosso clube para depois tentar vender e conseguir uma grana maravilhosa para conseguir comprar muitos mais packs para continuar essa série maravilhosa que eu já gastei 22 mil coins e não veio absolutamente nada, pessoal vamos direto para o terceiro pack, tem que vir alguém, musleira, muimalo, musleira, muimalo e manda contrato tudo para a lista de troca mandando tudo isso aqui para a lista de troca para ver se eu consigo vender por um preço sensacional e que o prejuízo não seja, não seja muito, não seja muito grande toda hora eu confundo seja com seja, vai tomar no seja e mandando tudo para o clube descartando tudo 30 mil coins até agora não veio nada, pessoal, veio nada, nada, nada vamos aqui, investimento de 37 mil coins 37 mil e 500 coins e não vem nada, só vem os pedreiros aqui olha ali, nossa, sensacional aquele ali, deve ser o filho do padeiro aquele que saiu ali, aquele treinador sensacional nós estamos tentando, olha ali, ver o símbolo do Borussia veio esse técnico alegre, eu vou mandar para a minha lista de troca para ver se eu consigo vender ele por uns 800, 900 coins e conseguir uma grana maravilhosa percebam que eu já investi 37 mil coins vou agora para 45 mil coins e não veio ninguém ainda, olha, mais um pedreiro, açougueiro outro ali é o marcineiro que isso, velho o tiozinho ali é piada, né, cara eu falo que ele é treinador, treinador do que, mano? só se for treinador de bote meu Deus, vão mandando todo mundo ali para o... nossa, ali veio a camisa de prata e mais uma grande moral nossa, veio o... nossa, veio o Harry Potter ali, mano eu mandei ele embora, expulsei o Harry Potter do meu clube aí, sensacional, pessoal veio o Dedela, o Dedezão as mina pira no Dedezão, né, pessoal? vão mandando mais contratos ali e mais e mais e mais contratos para o nosso clube para depois tentar vender esses contratos e recuperar a grana que até agora o investimento foi pesado e não recuperamos nada vamos mandar o Dedezé para a lista de troca creio que esse Dedezé aqui vale uns 5 mil, 5.500 coins e vamos abrir o último pack dessa série de 60 mil coins vamos ver o que vai vir veio o Rafinha, pessoal Rafinha, logo dá para vender ele por logo 600 coins que maravilha o investimento de 6 mil opa, ali no fundo ali tem ali, ó nossa, veio outro Harry Potter ali meu Deus do céu veio um chinês ali sensacional, grande moral esse aqui eu vou mandar olha lá que beleza 4 mil moedas o prejuízo nesse pack não foi tão grande e vamos mandar tudo para o saco aqui e a série vai encerrando aqui, pessoal se você gostou dá aquele seu like se você gostou mais ainda dá aquele seu favorito se você ainda não visitou o Facebook da Crocodilo Games aproveita, pessoal se você é novo aqui clica no inscrever-se aqui em cima pessoal, não custa nada é de graça é só clicar no inscrever-se e você vai receber outros vídeos aqui da Crocodilo Games pessoal, eu vou ficando por aqui se você gostou dá aquele seu like maroto, marotíssimo e não esqueça que vai começar o campeonato o campeonato brasileiro da Crocodilo Games no Ultimate Team no Xbox 360 se você não se inscreveu ainda uma pena porque acabou as inscrições eu já estou fazendo mandando as cartinhas para quem se inscreveu um abraço para vocês e fui!